Fala, galera! Tudo bem com vocês? E hoje, bora conhecer todos os Galantimons, ou todos os Duquemons. Os dois nomes ficam corretos pra ele, e são dois nomes muito legais pra um Digimon, inclusive. Ele é um dos Cavaleiros Reais, mas eu acho que a maioria das pessoas conhece ele como o nível Mega do Gilmão, que apareceu pela primeira vez lá em Digimon Tamers, né? Então, ele tem uma armadura super legal, uma capa vermelha enorme, ele é muito estiloso, ele tem uma lança e um escudo, a lança é chamada de Grum, e o escudo é chamado de Aegis, né? Ele usa seus ataques principais usando essa arma e esse escudo, né? Ataques elétricos, ataques de energia, ele carrega um raio, por exemplo, em seu escudo. Ele é um Digimon do tipo Cavaleiro Sagrado, que faz sentido, afinal de contas, ele é um dos Cavaleiros Reais, normalmente em outras histórias, que trabalham diretamente pra Yggdrasil, pra normalmente protegerem o mundo digital, mas principalmente obedecerem as ordens de Yggdrasil, não importa quais elas sejam. Apesar de ele ser um Digimon heróico, que protege os outros e luta muito bem e tudo mais, ele é um Digimon do atributo vírus, né? Ser um Digimon do atributo vírus, muitas vezes significa que você não é um Digimon muito legal. Mas no caso do Duquemão, ele é o tipo do Digimon que ele controla isso e ele usa isso pra que ele se torne mais poderoso. Apesar disso, na descrição dele é dito que se ele sair fora do controle, ele acaba se tornando um Digimon muito cruel e ainda mais poderoso, e que vai causar muitos problemas pro mundo digital. E é por isso, inclusive, que no corpo dele você vai encontrar a marca do Perigo Digital, por exemplo, no escudo dele, né? A marca do Perigo Digital, que parecem vários triângulos juntos assim, mostra que esse Digimon pode vir a causar, ou já causa, problemas muito grandes pro mundo digital. E o próprio mundo digital considera esse Digimon um grande problema, né? Então, bem interessante, essa é uma marca dele, o que é muito legal. Esse foi o Duquemão, então, galera. E a gente vai pra outros Duquemãos, outros Galantimãos agora. O segundo da lista é o Galantimão Crimson Mode, ou Duquemão Crimson Mode, que seria o modo rubro do Duquemão, né? Onde a armadura dele fica ainda mais vermelha. Então, muitas pessoas vão se lembrar que, em Digimon Tamers, ele precisou da ajuda daquela nave chamada Granny se fundir com ele pra que ele ganhasse essa forma. Não é sempre que ele precisa disso, inclusive, no filme de Digimon Tamers, um dos dois filmes, ele se transforma em Crimson Mode sem precisar com que isso acontecesse, né? Mas, em outras histórias, em outros universos, até em jogos de videogame, ele não precisa da Granny pra se tornar o Crimson Mode. Essa seria uma forma mais poderosa do Duquemão, onde ele revela seus verdadeiros poderes com ainda mais energia, ele vira um cavaleiro ainda mais forte. Inclusive, ele tem asas que parecem asas de anjo nas costas, né? Mas não são exatamente asas de anjo. De acordo com a descrição dele, é dito que ele tem muita, muita, muita energia dentro do corpo dele, né? Que agora ele consegue usar, porque ele controlou aquele lado que criava o perigo digital que o Duquemão tinha antes. E, graças a ele ter toda essa energia, ele consegue criar armas feitas dessa energia, asas feitas dessa energia, e ele usa essa energia pra lutar. Inclusive, ele consegue até abrir portais pra outras dimensões e coisas do tipo, usando essa energia. E o ponto é que agora você nem vai ver mais a marca do perigo digital no corpo dele, porque, aparentemente, ele controlou completamente aquilo, né? Que ele não controlava antes, que talvez transformasse ele num Digimon super poderoso e cruel, ele acabou se tornando o Crimson Mode ao controlar isso, o que é muito interessante. Um dos Digimons mais poderosos que existem, com certeza. Ele ainda representa basicamente a mesma coisa, né? Tem o mesmo tipo e tudo mais. Mas a gente continua. Quando um Duquemão consegue um anticorpo X, ele se torna Duquemão X, ou Galantimão X, que já tá aparecendo pra vocês aí. Esse, galera, foi o Duquemão que apareceu pela primeira vez em Digimon X Evolution, no filme, quando o próprio Duquemão dos Caloroseais tinha morrido, né? Ele volta como Duquemão X. E ele fica, obviamente, muito mais poderoso. Eu acho que o estilo dele fica muito legal. E você consegue perceber como esses Digimons, que têm uma armadura, ou que são basicamente uma armadura, mudam com o anticorpo X, onde a armadura deles fica muito mais afiada, cheia de pontas, cheia de pontos luminosos, né? Algumas joias que brilham, por exemplo. Ou alguma parte das armas dele que literalmente se transformam em algo que brilha muito. No caso do Duquemão X, é a lança dele, né? A Grum, que literalmente vira um sabre de luz, né? Quase como no do Star Wars, só que é uma lança de luz, basicamente. Que ele consegue expandir, deixar ela muito, muito, extremamente longa, ao ponto de que no filme, por exemplo, a gente vê ele quase podendo cortar uma montanha ao meio, se ele quisesse tranquilamente, né? Não só isso, ele meio que consegue abrir portais dimensionais também, usando o escudo dele. Ele faz isso durante o filme também. Mas o ponto principal dele é que, além de ele ser muito mais forte, muito mais rápido, ele tem as mesmas características do Duquemão de antes, né? O tipo e o atributo e tudo mais. Agora a armadura dele é feita de vários cromedigizóides diferentes. De cromedigizóides vermelho, azul, dourado. O vermelho e o dourado são mais focados em uma resistência absoluta muito forte. Mas o azul, principalmente, é um cromedigizóide focado em velocidade. O que quer dizer que ele é bem mais rápido do que o normal também, né? E ele tem armas muito mais fortes. Você vai ver também que você não encontra a marca do Perigo Digital no corpo dele, né? Porque o Guilmão X, toda a linha evolutiva X do Guilmão X, que vai até o Duquemão X, eles se livraram da marca do Perigo Digital porque, desde a primeira forma, eles já controlam a energia dele mais perfeitamente, graças ao anticorpo X. Ele é mais forte, ele consegue fazer isso, o que é muito incrível. Mas a gente continua. E agora, galera, a gente vai para o Caos Duquemão. E é interessante, né? Porque as duas formas de Duquemão que a gente viu até agora, ou de Galantimão, foram formas que ajudaram o Duquemão a controlar o Perigo Digital dentro dele, aquelas energias, e fizeram com que ele se tornasse um Digimão muito mais forte, graças a isso. Mas o que acontece se o Galantimão for mais pro lado do vírus? Se ele for pro lado do Perigo Digital mesmo e se tornar um Digimão ruim e do mal? Normalmente, ele se transforma no Caos Duquemão. Também no Megidramon, pra aqueles que assistiram o Digimon Tamers, vocês vão se lembrar que o Megidramon aparece lá. Porém, curiosamente, o Megidramon e o Caos Duquemão são meio que considerados exatamente o mesmo Digimon. Aparentemente, depende de quem estiver olhando, de quem estiver batalhando contra esse Digimon, ele vai ter uma aparência diferente. Às vezes é o Megidramon, às vezes é o Caos Duquemão, às vezes é o Dragão das Trevas gigantesco que destrói tudo com fogo, às vezes é o Cavaleiro das Trevas, muito parecido com o Duquemão, e que luta de maneira bem semelhante. Nesse caso, como eu disse, bem parecido, luta quase da mesma forma, porém com a personalidade normalmente bem ruim e bem séria. Ele nem é um Cavaleiro Real agora, e ele não tem o tipo Cavaleiro Sagrado, ele tem o tipo Cavaleiro das Trevas. Então, bem interessante. As armas dele têm outros nomes, né? Ele tem a lança Balmung e ele tem o escudo Gorgon, né? E eles funcionam quase da mesma maneira que os do Duquemão normal. Então, esse foi o Caos Duquemão bem interessante aí, mas a gente ainda continua. Da mesma forma como o Galantimon, ou Duquemão, se transforma no Crimson Mode quando ele alcança o limite máximo de seus poderes, o Caos Galantimon, o Caos Duquemão, tem uma transformação bem parecida, chamada Duquemão Caos Mode. Então, o Caos sai do começo do nome e vai para o nome da forma, para o nome da transformação, para o nome do modo. Também interessante, galera, porque esse Caos Mode apareceu apenas até hoje na franquia Digimon como um colecionável, né? Ele é um boneco, basicamente, para o Galantimon Caos Mode. E graças a isso, a gente não tem quase informação nenhuma sobre ele, a gente só sabe que ele existe graças a isso. E, por ele ter esse nome e ele ser bem parecido com o Caos Duquemão, assume-se que ele é uma transformação do Caos Duquemão, obviamente. E, por o Duquemão Crimson Mode ser tão poderoso, obviamente que o Duquemão Caos Mode deve ser muito poderoso, meio que o oposto, né? Digamos assim, talvez o Crimson Mode faz com que o Galantimon controle o perigo digital, a energia do perigo digital, então ele usa essa energia da melhor maneira possível. Mas, por outro lado, se o Caos Duquemão, que foi completamente para o lado do vírus, ganha essa forma do Caos Mode, talvez ele use mais ainda essa energia do perigo digital, porém mais para o lado do mal, mais para o lado do vírus, né? Talvez de uma maneira tão absurdamente grande, tão absurdamente forte, que ele tem até também essas asas de energia e lança e tudo mais, e espadas. Então, bem interessante, né? Seria um oposto para o Crimson Mode, que a gente ainda não viu exatamente na franquia Digimon, apenas como esse colecionável. Mas a gente continua. Também temos uma outra forma para o Caos Galantimon, chamada Caos Galantimon Core. A diferença principal dele é que ele é um pouco mais azul claro do que o Caos Galantimon. E o ponto, galera, é que esse Digimon apareceu hoje apenas em um jogo de videogame para o Nintendo DS, chamado Digimon World Down e Digimon World Dust, ou em japonês, Digimon History, Sunburst e Moonlight. Na história desse jogo, tinha tudo a ver com o Digimon Cronomon, então existia meio que uma inteligência artificial que tinha a ver com esse Digimon, que era meio que um vírus chamado de Cronocore. E esse Cronocore meio que se fundia, de certa forma, com o corpo de certos Digimons, e transformava eles de uma maneira um pouco diferente. Então existia um Caos do Kemon naquela história, que era meio que o Digimon de um dos líderes de certas partes do jogo. Ele não era exatamente um Digimon do mal naquela história, e o Cronocore vai lá e transforma esse Caos do Kemon em um Caos do Kemon Core, e por isso ele ganha essa forma um pouco diferente, que tinha mais força em algumas habilidades lá e tudo mais. Então ele não é muito diferente, mas ele conta com uma forma diferente que já existiu. Então, obviamente, que ele tem que fazer parte dessa lista, mesmo que ele tenha aparecido apenas uma vez até hoje. Mas a gente continua. E o próximo da lista é o medieval Dukemon. E esse Digimon, galera, é uma variação de Dukemon ou de Galantimon, que só existe porque ele vem de um outro mundo digital, um mundo digital especial, chamado Witchony. Não sei se vocês já ouviram falar de Witchony. Se vocês quiserem saber mais sobre Witchony, recomendo que vocês leiam o mangá Digimon Dreamers, porque ele está se focando em Witchony, o que é bem legal. Mas imaginem que é um mundo digital misturado com Harry Potter, mesmo. É muito parecido com Harry Potter, com escola de magia e Digimons aprendendo magia, que dentro do mundo digital é chamada de programação de alto nível, que acaba resultando em poderes mágicos, basicamente. E o medieval Dukemon vem de lá. O ponto é que, normalmente, o Dukemon faz parte do grupo Cavaleiros Reais. Isso fora de Digimon Tamers, por exemplo. Porém, em Witchony não existem os Cavaleiros Reais. Lá existe um grupo chamado Vortex Warriors. E esse grupo é formado também por vários Digimons, que aparentemente são cavaleiros poderosos. E um deles é esse medieval Dukemon. Curioso que mesmo a variação dele também faça parte de um grupo que protege o mundo digital, mostrando que sempre são Digimons muito poderosos. Medieval Dukemon, diferente do Dukemon, aparentemente não tem um escudo, mas ele tem uma lança enorme, né? Uma lança chamada Dinas. E é curioso porque outro dos membros dos Cavaleiros Reais é chamado de Dinasmon. E essa é uma lança que tem a ver, sim, com Wyvern, né? Wyvern, que é literalmente o tema usado pro Dinasmon. Então essa lança do medieval Dukemon talvez seja completamente baseada no Dinasmon também, o que é bem interessante. Lá em Wythony, ele é conhecido como o herói lendário, ele é conhecido como o general do Redemoinho de Vento, e também conhecido principalmente como o guerreiro da fantasia. E dizem que se um Dukemon aparece, então um medieval Dukemon não vai aparecer. Mas se um medieval Dukemon aparece, então um Dukemon vai aparecer. Aparentemente os dois não aparecem juntos, apesar de que eu acho que isso pode acontecer, sim, né? Se eles forem Digimons diferentes. Mas isso quer dizer que basicamente um pode, talvez, se transformar no outro. O que já aconteceu em certas histórias, onde o Dukemon X se transformava em medieval Dukemon. E o medieval Dukemon podia, sim, se transformar num Dukemon X, porque o medieval Dukemon também tem o anticorpo X no corpo dele, apesar dele não ter o X no nome, né? Ele é um Digimon que tem o X, o anticorpo X, naturalmente, o que é muito incrível, né? Ele é muito poderoso, e ele usa poderes mágicos também, por ter vindo de Wichon, principalmente em sua armadura. Uma armadura do dragão vermelho, basicamente, né? Com capa e tudo. Ele tem uma armadura parecida com aquilo que a gente vê no Dukemon, porém, um pouco diferente, porque ela é mais pro lado medieval, tá no nome dele, e mais pro lado do dragão, né? Que é bem interessante, porque nós temos, por exemplo, o Hexamon, que é um dragão vermelho, que também faz parte dos Cavaleiros Reais. E essa armadura dele, aparentemente, junto com a lança dele e tudo mais, vem de poderes mágicos, né? Ele meio que tem tudo isso rodando em volta da magia, né? O que é bem interessante. Faz parte dos Digimons que vêm de lá, o que é super legal. Mas então, esse foi o medieval Dukemon, e é isso, galera. Então, galera, esses são todos os Galantimons, todos os Dukemons, que existem na franquia Digimon até hoje. E é um Digimon extremamente popular, faz sentido que a gente tenha muitas variações dele, da mesma forma que a gente tem pros Belzebomons, como eu mostrei pra vocês na semana passada. Muito incrível, né? Tá falando desses Digimons, e esperem, porque no futuro, muito provavelmente, nós teremos mais Dukemons. Muito fácil pra eles, por exemplo, criarem um caos Dukemon X. Eu não sei nem como que esse Digimon não existe ainda, né? Mas, eu quero saber o que vocês acharam de cada um desses Digimons. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Aguardo todos vocês pra todos os próximos vídeos. Então, foi o Digi Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.